opa fala galera quem fala big digo do big sense pra quem não conhece eu tenho um blog de tecnologia chamado big sense foco é maior em mobile então sempre recebo modelos aqui de empresas pra fazer o review lá no blog falar minha opinião sobre e agora estou aqui com arc modelo arc da sony ericsson modelo que viu aí para substituir é o x10 na verdade o irmão mais velho do x10 né porque é muito parecido em quesito de hardware mas com algumas novidades muito interessantes como é o design na do hardware dele é algo sensacional é uma uma tela de 4.3 polegadas 4.2 polegadas e uma curva um design curvilíneo muito interessante finíssimo que você bota no bolso e esquece que está com ele no bolso um aparelho muito bom uma câmera de 8.1 megapixels com fotos muito boas a qualidade das tecnologias que ele traz tanto na tela como na câmera sensor da câmera dele consegue um ganho de luz muito interessante mesmo com fotos em flash você tem a imagem muito boa nas fotos e uma uma tela magnífica mesmo até nas filmagens em hd por exemplo esse filme zinho aqui que eu vou botar depois lá no no review dele mostra a qualidade da filmagem hd no arc o último modelo da sony ericsson chega no brasil a sony ericsson brasil mandou aqui pro big sense fazer esse review dele estou testando ela tem uns cinco dias que eu tô com ele tirando umas fotos fazendo os vídeos e como eu tô muito enrolado com o tempo né a gente trabalha e toca o blog mas o tempo é é um só né aqui tem uma foto da qualidade macro que eu tirei de uma dessas plantas qualidade muito boa de imagem como vocês podem ver aí também vão tá lá as fotos que eu tirei com ele pra dar o exemplo da qualidade dessas imagens né então resolvi fazer esse vídeo aqui mostrando os prós e contras que eu achei desse modelo é realmente no hardware dele eu não gostei muito do obturador é na foto achei muito pequenininho botão é para se bater a foto mas já a vantagem é o os novos já estão vindo sem o obturador manual aqui né tão vindo só no touch da tela ou algum botão interno na tela mas ele eu achei muito pequeno e o outro também é o standby também o botãozinho de standby aqui do outro lado bem pequenininho também para você armar e desarmar a tela e desligar né botão de power também é o mesmo achei bem pequenininho e chato de se apertar mas pode ser porque meu dedinho não é tão pequeno né pode ser isso e outra coisa que tinha visto também um nesse nesse caso a favor o teclado o teclado dele é uma coisa assim que eu nunca vi um aparelho a sensibilidade que ele te dá ao tocar ao tocar uma teclar usar uma tecla aqui ele te dá uma sensibilidade muito interessante de toque na tela vale a pena conferir aí é um modelo que chega no brasil por 1699 foi o preço que a gente ficou sabendo lá na coletiva que teve são paulo há duas semanas na sony erickson na assessoria da sony erickson com alguns blogueiros eu estava lá estava esperando ele chegar para fazer esse vídeo review aqui pra vocês e da minha impressão sobre ele já tirei algumas fotos fiz esse vídeo estou fazendo esse videozinho aqui na pra mostrar também algumas novidades a mais e mostrar também um unboxing dele é basicamente um fonezinho 3.5 padrão já com a qualidade superior daqueles fones internos né tá fechadinho não vou abrir aqui não mas um fonezinho muito bom muito parecido com o do galaxy s na concorrente é o carregador usb também padrão aquele esquema de se aproveitar o cabo né já tem um design diferenciado aqui no plug que entra de lado mas padrão micro sb e é aquele esquema não se precisar usar a tomada você vai lá pluga aqui na tomadinha usa se precisar usar na usb se despluga usa na usb e o diferencial dele desse modelo eu não mostrei aqui no hardware mas é interessantíssimo é o entrada hdmi né eu abri aqui a entrada hdmi que já vem o cabinho com ele eu preciso mostrar pra vocês então é uma entrada micro hdmi para a saída hdmi então se você tem umas fotos em 8.1 megapixels que é da câmera fotos lindas e quer passar para a família no natal alguma festa estamos aí na festa junina né você passar as fotos na fogueira para a família toda ver você pega aqui é o cabinho direto na televisão e sair da hdmi o cabinho que já vem com ele é um cabinho interessante para ter aí com aparelho já para você não precisar correr atrás de um cabo então a sony ericsson brasil manda para vocês também um cabinho academia e o diferencial também desse modelo nacional que é o modelo fabricado aqui no brasil já já vem com o android 2.3 lembrando né ele vem também com um cartão 16 giga micro sd é diferenciando do modelo internacional que vem com 8 a sony ericsson brasil visou lá pra gente deixou bem claro que esse modelo nacional vai vim com tá vindo com 16 giga de cartão com cartão né eu tinha separado outra coisa para falar mas eu já vi que os amigos fizeram um vídeo review lá também o xará o rodrigo s toledo pra quem não conhece o richard marx também é falar muito bem também do gps sinal de gps dele eu comprovo mais uma vez que é muito bom é funciona muito bem em áreas abertas e apartamentos eu já falei da câmera do vídeo em alta resolução e hd 720 pontos as fotos em 8.1 megapixel ele vem com joguinho muito bom que eu falei também para os amigos para quem não tem e gosta de golfe é o let's golf joguinho muito bom e lógico que você tem que baixar o ring birds que é sucesso total né o detalhe que eu tinha visto nele os papéis de parede que a sony ericsson traz uns sons de de chamada também específicos do desse modelo né é um modelo que apesar de ser single core ainda né não tem o processo do core ele não travou nesses dias todos de teste é testando usando twitter usando facebook filmando tirando foto não travou é hoje por exemplo tô voltando lá do baseball para quem não sabe tô jogando baseball agora fiz os vídeos lá em hd mostrar aqui que estamos em pleno domingo esse filme vídeo não vai ser editado domingo 6 de junho o foco oito e meia mostrando que eu tive que tirar até eu tive que tirar a claridade dele para não estourar aqui para vocês senão estaria estourando aqui ó se eu quiser aumentar vem aqui no atalho vocês podem ver que a sensibilidade da tela tá muito boa né bem rápida deixa eu mostrar aqui se eu aumentar a claridade da tela vai estourar aí para vocês vocês vão ter nitidez mas enfim é uma tela que brilha muito uma qualidade led backlight né lcd com sensor que vem da para uma tecnologia não própria da sony ericsson é que o exmo r na tela e te dá uma uma tela aqui ó uma tela bem 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 clara bem nítida e além disso nos uma qualidade de foto é a entrada de luz dessa câmera muito interessante também ela tem um flash em led tá um único que é muito bom mas fotos sem flash entra uma boa luz assim nas fotos em flash uma câmera muito boa então é isso galera se quer saber mais é sobre o novo modelo arc da sony ericsson dá um pulinho no blog big sense ponto com ponto br e lá vai ter um post com as fotos é com as fotos e os videozinhos de alguns amigos que também fizeram review para todo mundo terá mais informações sobre esse modelo modelo que já está à venda nas operadoras vale a pena recomendo é tão bom quanto os outros que eu já testei aí é galaxy s o próprio nexus s que eu tô com ele aqui agora também que é um modelo meu atual mas esse ar que é impressiona pela tela pelo hardware e pelo software que já vem com só android 2.3 uma qualidade também que eu esqueci de mencionar mas para finalizar aqui o som o som muito bom bem nítido vou botar uma musiquinha aqui só passei uma musiquinha para testar ele tem um som muito bom deixa eu botar aqui perto do microfone qualidade muito boa vamos passar aqui a música acho que eu só tinha botar uma música mas tem um microfone na parte de trás e frontal então você não vai ter problema quando tiver com ele no bolso se eu aumentar aqui no máximo você vai ver que a qualidade de som não estoura é uma qualidade de som muito boa ele vem com time escape também que o pessoal mencionou lá mas você pode simplesmente segurar aqui e se livrar dele de cheirinha para quem não gosta e pronto você se livra dele e fim de papo é isso galera fechando aqui um abraço big digo do big sense e aí